Aí rapaziada, maior pipa aí ó, turma Fagulhas Itaquera, os cara lá no morro lá pra erguer o pipa, certo? Aí rapaziada, 12 metros de pipa aí ó, sem palavras aí pra rapaziada da Fagulhas mais uma vez. Olha isso rapaziada, 12 metros de pipas, olha isso rapaziada. Que ignorância rapaziada, nossa senhora, o coração chega a tremer rapaziada, quem é amante da arte aí sabe do que eu tô falando. Olha isso rapaziada, coisa linda. Aí rapaziada, olha isso rapaziada, que ignorância rapaziada, olha isso aí rapaziada. Olha, subiu.